Eu quero deixar um abraço muito especial a todo o município de Gravatar. A partir desse final de ano, nós nos preparamos para uma nova jornada. Nós tivemos em 2014 a oportunidade de nos consolidarmos como deputado federal mais votado no município e a partir de agora é cuidar do retorno de Joaquim Neto, que tem muito a construir e fazer pelo município. Mas nós estamos num momento de confraternização. Eu quero desejar uma mensagem de um feliz Natal, de um próspero 2015, um Natal de muita paz, harmonia, um ano novo de muita saúde, de muita esperança e que podem contar com o deputado federal mais votado de Gravatar para seguir nos compromissos que assumimos ao longo de toda essa eleição. É momento de confraternização, é momento de nos reencontrarmos e tenho a certeza de que com muita fé, com muita esperança, nós vamos avançar para enfrentar as dificuldades que podem vir à frente. Sem tempo, vai chegar o momento de buscar a Joaquim e trazê-lo de volta para Gravatar.